Música Calabrante, calabrante, fino, Preparante! Calabrante! Al final, calabrante, Abogí, e novo! Calabrante, Calabrante, Calabrante! Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu, Lucas Arthur Fernandes dos Santos, moro da banda Castro Alves, da cidade de São Leopoldo, peço permissão para dar continuidade à apresentação. Permissão, concedido. Corpo coreográfico, a retaguarda da corporação musical. Banda Castro Alves, regente Luiz Felipe Flores. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Urgul, vamos lá Amém. 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 Ah amém. Amém. Ação, vamos! Tentinho! Preparado! Para tocar! Ação, vamos! Vamos! Tentinho! Preparado! Para tocar! Vamos! Tentinho! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.